Aqui a gente tá fazendo com a linguiça, é... fresca. Quem quiser fazer com outro tipo de linguiça, pode também. E uma coisa interessante, aqui ó, se você comprar linguiça e tiver uns pedacinhos maiores de gordura, como a gente vai dar uma fritadinha, você pode, com a faca, ó, dar uma quebradinha nesses pedaços maiores. Ó, fácil, fácil, depois você afia a faca, porque a gordura... Aqui, eu deixei aqui pra você. A gordura é fundamental pra tirar o fio da faca, não é? Sim. Ó, tira demais, ó. Vamos colocar aqui, ó, a gente dá essa fritadinha na linguiça, a gente tem aqui quatro, quatro linguiças frescas. E você mantém a sua ansiedade de lado, dá uma esparramada nela e deixa ela ali, ela vai dar uma grudadinha, depois ela solta, pra não perder o líquido dela. Faça isso que vale muito a pena. Uma cebola, aí dois dentinhos de alho, você coloca aqui. Na sequência, ó, nós vamos colocar, na medida mais ou menos, duas xícaras de linguiça. É, se você medir em xícara, né? Se você medir em peças, são quatro linguiças que você pode usar ali e vai fazer uma receita bem gostosa. Aqui, daria a opção de você... Ah, eu quero fazer com arroz. Posso colocar o arroz aqui pra cozinhar e fazer um arroz de linguiça. Ah, eu quero fazer... É, o macarrão. Também daria pra fazer, é... Um macarrão com linguiça, ia ficar bem gostoso também. Uhum. A gente começa com a linguiça dando essa... Essa fritadinha. Então, aqui. Uma coisa interessante, ó, abóbora, você lava ela, mas não tira a casca. A gente tá usando cabochã, abóbora cabochã, crua. Então, você pode colocar ela, ó, tá durinha, ó, crua. Vamos. Você pode colocar ela desse jeito. Ah, tá mesmo. Tá, então, duas xícaras de abóbora colocamos aqui, nesse refogado. Você vai ver que delícia, fica colorido, fácil de fazer. Ah, Edu, não gosto de linguiça. Aqui a gente vai variando, vai fazendo cada vez de um jeito, vai mudando a proteína, enfim. Mas aqui daria pra fazer com carne vermelha, daria pra fazer com frango. Os vegetarianos podem fazer o mesmo prato sem a carne, não tem problema nenhum, podem tirar. Colocar quiabo também. Aí, o que você pode fazer? O quiabo você pode cortar, lava, lava bem. Eu gosto de lavar e secar, né? Lava e seca sempre. Tem gente que coloca, aliás, o nosso querido Renato falou, Edu, se quiser colocar no vinagre, pode colocar com água, ele separou ali do lado. Ou você pode fazer direto, sem fritar na imersão. Se quiser fritar na imersão, você também pode. Ah, Edu, quero fazer sem quiabo. Pode fazer sem quiabo também, não tem problema. Tipo de picadinho, aqui a gente tá fazendo de uma forma, mas você em casa, faça do jeito que você tiver condição, enfim. Ou, se quiser, um pimentão, caiu aqui. É, pimentão não, quiabo. Você pode fazer do jeito que você tiver condição, ou com aqueles ingredientes que você gosta. Muitas vezes, que vai soltar agora, dá aquela... Cheiroso, hein? É, dá aquela voltinha aqui. Cuidado quando você vai fazer... Água quente, né? É, eu vou fazer isso daqui, porque muitas vezes o vapor... Eu sempre falo isso, o vapor pode queimar mais do que a própria água quente. Então, cuidado. Afasta um pouquinho da panela. O quiabo aqui tá no ponto. O quiabo tá no ponto, joga ele pra cá. Você quer jogar ele antes da batata? Pode jogar, pode jogar. Pode jogar ele pra cá, que vai ficar um verdão bonito aí, ó. E esse quiabo, ele absorve. Olha que interessante. É, eu coloquei pouquinho, mas... Ele absorve, é interessante, ó, porque ele absorve o óleo. A Cidinha usou óleo pra fazer. Quem quiser fazer com azeite, pode também. Um dedinho ali. Aí vamos colocar aqui cenoura crua, de uma a duas cenouras cruas. Tá lindo essa foto. Fica bonito, né? Fica bonito isso aqui, não fica não, vô? Fica bonito, colorido, lindo demais. Começar segunda-feira com tudo colorido, ó aí, ó. Coloquei um pouquinho de líquido pra soltar aquele finalzinho de fundinho, assim. E você vai sentindo a necessidade. De acordo com os legumes que você vai colocando, alguns com mais água, outros com menos, né, Cidinha? Vai sentindo. Tem molho também ainda. Tem molho ainda pra colocar. É. Aliás, ó, tem duas opções. Se você abrir aí a sua dispensa, abrir o teu armário, não tiver molho, pode fazer sem também, né, Cidocca? Sim, coloca tomate fresco também. Tomate fresco, a gente não colocou aqui, mas se você quiser colocar, pode colocar. Sim. Vamos colocar duas folhinhas de louro? Acho que é bom, hein? Ó, vamos colocar duas frescas pra você ver que pode usar fresca. E vamos colocar a tenha do seu potinho aí. Vou colocar do meu potinho também. Vou colocar molho de tomate, uma xícara e meia de molho de tomate, junto aqui na panela. E o que você pegou aí, Cidocca? Anjericão, né? Coloca aí o que você quiser, Cidinha. O picadinho é seu também. Se tiver alfavaca, coloca alfavaca. Alfavaca, olha só. Sem sal, então. Tá ótimo. Sem colocar sal. Você pode colocar a pimentinha. Aí a Roberta tá duvidando, porque ela virou e falou, Edu, vai ficar bom sem sal? Coloquei um pouco do tempero meu, que tem sal. Ah, então eu confio em vocês dois. Pimenta calabresa um pouquinho. Ó, e eu vou fazer o seguinte. Aqui tá pronto o primeiro, ó. Fácil, fácil. Dá pra servir aí mesmo, na panela, né? Ah, vamos deixar aqui, né?